Jogamos ele no mar, alchemado. Ele tava vindo pro curador, mas agora te viu quanto marromou. Falei com o Serjão. Ele propôs entregar o capo em troca de delação premiada. Papo furado, Renato. Capo? Morto. Colocamos o Tony Castellamari diante dele. Vendeta? Vendeta. Tô deixando essa bosta desse hotel de mão beijada pra você. Só que não tenho vocação pra ser curro. Você tá falando que a minha filha... Você tá ensinando que a minha filha... Eu acabo com você, rapaz. Eu acabo com você. Eu amo o Doug. Eu vou viver com ele. Eu vou pra Austrália com ele. Eu vou casar com ele. O Miotone matou o homo que matou as minhas meninas. O Tony não matou. O Miotone não mata. Se ele fez mesmo a vendeta... Me diz, pelo amor de Deus, qual é a saída? Não tem saída. Esse é um caminho sem volta. Não tem lugar pra dois. Atende, 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 atende. Atende. Atende, atende. Atende, atende. Alô É o Tony Coisa tá feia pra você, rapaz Eu não matei o velho, eles mataram Quem matou o senador? Que senador? Monteiro de Melo Monteiro de Melo Tony, abre a porta Theo, eu vou sumir do teu computador Eles vão tirar meu chip Avisa a minha família que eu tô vivo Ô Tony, me ajuda aqui Vai, vai, vai Procura o Paulo Vai celular aqui, saco Alô Alô, Tony Tony, alô O Tony tá na mão deles Ele não matou o senador Ele disse que não matou? Não matou, ele não matou o senador É claro que matou, Theo Cadê o médico? Bem-vindo Eu vou confirmar Eu não preciso de médico Eu preciso de dentista O meu chip tá no molar inferior esquerdo Molar inferior esquerdo E agora, cobre-cou Molar é dente, sua pista Vou ligar o dentista Agora aproveita e perde na pinta Destruíram o chip Como é que a gente vai fazer pra achar o Tony agora? Eu vou procurar o Paulo Garcia Tchau, tesouro Boa noite Olá 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 A jornalista Ligia Brandão Da revista Grafos Minha mulher, Teresa Ah, claro Eu li a sua matéria sobre o Tony Estamos aqui justamente falando sobre o Tony Quer jantar conosco? Não, obrigada Eu já jantei Mas bom apetite Eu te espero na suíte Tchau Com licença Atrapalto Vitor Vitor Ó, Vitor Que susto que você me deu, Orlando Orlando Eu vim conhecer a cozinha, Vitor Tá voando Ah, estou pensando, sabe Fui eu que montei essa cozinha E agora largar tudo isso E ir embora Quer desistir? Ainda tá em tempo Não, não, não De jeito nenhum Eu já acertei tudo lá E já pedi as contas aqui Vitor, você tá indo embora? É, agora você deu pra ouvir e conversa dos outros Que coisa feia O que que você quer? Não, não, só quero saber se você pode ir embora com a minha mãe É, claro Aliás, a Lourdes não precisava nem me perguntar isso Agora a xispa daqui, vá Tá bom, tá bom Eu não queria que você entrasse pra evitar essa conversa Isso vai ser muito triste pra você E pra mim também Eu... Vem ter a história de xixi pra entrar aqui Eu não vou sair, Nina Pedro, por favor Poxa, Nina, me dá um motivo Me dá só um motivo pra eu ir embora Só um, aí eu vou embora Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Vem beber o vinho, vem Seus pais sabem disso? Meu amor Eu já tenho quase 18 anos Você tem quase 18 anos E eu tenho quase o dobro da sua idade É Isso é problema de matemática, não nosso Isso é uma coisa ridícula? Você tem 18 anos, meu Deus Daqui a 10 anos Você não terá 30 E eu terei quase 50 Daqui a 20 anos Você não terá 40 E eu? Bom Eu terei quase 60 anos Amor Você vai ser a velhinha mais linda desse mundo Velhinha mais linda E esse... Pedro Até onde você acha que a gente vai levar essa brincadeira? Brincadeira, Nina Caramba, a gente transou Foi a maior química Meu Deus Você é só um menino Te amo como homem Pedro Ei, Pedro Vem deitar, meu amor Vem, deita Não é uma brincadeira Eu não tô brincando com você Nina Você não sabe o que você tá falando Para, Pedro Amor Amanhã Quando você acordar Você vai tá mais calma Mais tranquila A gente conversa Hein? Para Acabou Se você não for embora Me perdoa, Nina Me perdoa, Nina Me perdoa, por favor Ai, esse caso não tem futuro, Pedro Mas tem um presente tão lindo, Nina Mas tem um presente tão lindo, Nina Que presente? Que presente? Que presente? A gente não tem nada Não há nada Além de uma aventura Além de uma aventura Não foi aventura Que digita em mim, Pedro Daqui a algum tempo Você é só uma lembrança Nosso amor é eterno Eu não te amo, Pedro Mentira Eu não te amo Foi só uma aventura Não chama no amor de aventura, Nina Eu não te amo Obrigada E só você pode fazer O meu coração bater de novo Porque sem ter o amor Estou morrendo aos poucos Pedro O que eu preciso saber, Juracia É em quanto tempo você libera a verba Lá em cima Lá em cima? Brasília Vai ser sopa no mel Os caras estão muito interessados Em plantar um turismo moderno Em Natal E eu e o ministro Nós somos assim Houve um zonzon De que o ministro está balançando Mas não cai, Armando A gente não deixa Não cai Gosto dele Alô? Com licença Dá vontade É o pai dela Douglas, a Luísa está aqui do meu lado Eu quero falar com a Luísa, Dr. Bruno? Não, ela não quer falar com você Eu quero falar com você Falar o quê? É aqui, rapaz Vamos ter uma conversa de homem pra homem Tá bem Vamos conversar? Onde é que você está? Eu cheguei de viagem Estou no meu hotel Não, aí eu não vou Marca outro lugar O meu estúdio? Onde é que é isso? Sei Não sei onde é que é Tá bom, daqui a uma hora Não, não, se eu atrasar Você me espera Ótimo Algum problema? Tem um cara querendo apanhar Eu vou bater nele Deputado, nós temos que comemorar Vamos tomar um champanhe Vamos? É No meu hotel Em nome de quem vai sair esse dinheiro? Para essa, da nossa sociedade Prepara a papelada Bota a tinta na caneta Que nós vamos assinar isso É logo Alô? Oi Oi Vamos se ver amanhã Hoje, hoje Você não vai falar? Tia Eu quero falar com ele Você não vai falar mesmo? Eu vou falar Luísa Luísa Maura Maura Alô? Luísa Mãe Luísa Não deixe Alfredo Alfredo Luísa Alfredo, não deixe Luísa, pelo amor de Deus Luísa Luísa, abre essa porta Luísa Luísa, pelo amor de Deus Sai Sai Luísa Luísa Vitor Oi, Vitor É carne de graça E ele, quem é? Muito prazer Orlando Barbosa Prazer O Orlando é quem vai me substituir aqui na cozinha do restaurante Então, tá tudo certo a sua ida pro Canadá? É, tudo certo, sim Sim Meu filho Onde vai o Supremo Pigeonó, vai? É que é peito de pombo, sabe? Laqueado e defumado Sobrou um pouquinho, quer? Só uma lasquinha Obrigada Bicho de pena só como galinha porque é barato, né? E peru no Natal, quando a firma dá de presente? Ô, Vitor Mas por que que você tá indo embora? Não, porque surgiu uma proposta boa em outro país, sabe? Não é só por isso Não, se fosse Não, não Na verdade é o meu jeito de ser, sabe? Sempre fui muito inquieto Tô sempre procurando Buscando Já eu adoro meu sossego, sabe? Eu também Eu tô com fome Ai, Vitor Não fala isso, que é pecado com tanta coisa gostosa Eu não aguento mais fazão Eu não suporto mais caviar Ela tá falando sério Eu não aguento nem mais ouvir falar de javali Eu quero comer arroz e feijão Arroz com feijão Prato alto de arroz com feijão Com carne moída Com cebolinha refogada, picadinha E ovo frito Vitor Mas eu como isso todo santo dia Ovo frito Com gema mole Ovo frito do céu Fala baixo Que cê é comida de pobre Quando eu voltei pro Brasil Eu pesquisei Eu investiguei todas as famílias sicilianas Que podiam ter alguma ligação com a família do Tony E todas eram de tradição Eu sei Todo mundo me disse em Palermo E na redondeza Que o Tony comanda uma organização muito poderosa Você sabe Omertar Eu sei o que significa essa palavra Omertar Lei do silêncio Ok, Paula Eu sei que você não pode falar nada Eu entendo Eu me apaixonei pelo Tony Você pode imaginar como eu me sinto Sabendo que o Tony Que o Tony comanda um grupo de pessoas Me ajuda, Paulo Me ajuda Por favor, me ajuda Está bem, Lígia Eu te ajudo a se afastar dele É isso mesmo que você quer? Não procure mais o Tony Ele também não vai te aborrecer Eu amo o Tony Eu amo Eu sei que é um amor perigoso Louco De sofrimento É isso mesmo Amor de entrega incondicional Ou você se dá com tudo Ou você recua Foge Doutor Telonio Como vai? Olá Lígia Sente-se, por favor Alguma notícia? Pode falar O Tony me ligou Ele está em dificuldades Por causa Por causa do assassinato lá do senador Monteiro de Mello A polícia vai estar atrás dele Não Não, não A polícia ainda não Lígia, entenda O Tony não matou o senador Não matou Não matou Claro que não matou Ele me disse que não matou Então ele não matou Eu amo o Tony Eu não vou fugir nunca Nunca Paulo O Tony está nas mãos dos homens Precisamos tirar o Tony de lá Seja onde for